Conforme o regimento interno do TJPI, é correto afirmar que os membros dos cargos de direção serão eleitos na primeira sessão ordinária do mês de outubro dos anos pares, e, os eleitos tomarão posse na sessão solene de instalação do ano judiciário subsequente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 11. Os membros dos cargos de direção serão eleitos na primeira sessão ordinária do mês de outubro dos anos pares. Parágrafo único. Os eleitos tomarão posse na sessão solene de instalação do ano judiciário subsequente.